Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a moeda de um real de coproníquel com opaca dos anos de 1998 e 1999. Em seu reverso temos no anel grafismo indígena Marajoara, no núcleo as estrelas do Cruzeiro do Sul, linhas diagonais de fundo que dão destaque ao valor facial, temos também os anos de cunhagem. Em seu reverso, no centro, temos a efígie da república, no anel dourado grafismo indígena Marajoara e o disco Brasil que indica a origem da moeda. Essa moeda ela é composta de dois materiais, o seu núcleo é de coproníquel e o seu anel é de alpaca. Vamos agora ver no catálogo os seus valores e a quantidade de moedas cunhadas. A moeda do ano de 1998 teve uma tiragem de 18 milhões de unidades. e ela está 10 reais MBC, 30 reais soberba e 120 reais flor de cunho. Já a moeda do ano de 1999, ela teve uma tiragem bem menor de 3 milhões 844 mil unidades. e ela está por 20 reais MBC, 40 reais soberba e 300 reais flor de cunho. Essa moeda ela tem no seu diâmetro 27 milímetros e o seu peso é de 7,84 gramas. Agradecendo por assistir nosso vídeo, se gostou comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. e até o próximo vídeo.